A questão da diversidade religiosa, e eu dar a eles um exemplo, Afonso, que era o seguinte, por exemplo, 2 de novembro, que uma parte dos cristãos comemora, especialmente católicos, como o dia de finados, diz lembrar seus mortos, você tem, por exemplo, um cristão na beira do túmulo com um maço de flores para homenagear a pessoa que ele quer honrar. De repente, no túmulo ao lado vem chegando um budista trazendo umas tigelinhas com comida e coloca em cima do túmulo. O cristão nada fala porque ele é educado, mas ele pensa por dentro, ué, que hora que o defunto vai sair para comer essa comida? Na mesma hora que o seu defunto sair para cheirar as flores. Na hora que o teu defunto levantar do túmulo para cheirar as flores, o outro sai para comer a comida. Interessante olhar o outro como menos, em vez de olhá-lo como diferente. Olhar o outro como inferior e não como um outro. Interessante olhar o outro como. Interessante olhar o outro como uma coisa que ele quer, que ele quer ter um tempo que ele quer ir ver com o outro. Oração que ele quer dizer para que o seu JOBE RECOM tomar o outro como um telefone. E o outro como fazer um tiro para ter um tempo que ele quer ver com quem tem esse emprego O que é isso?